Bom, rapaziada, estamos aqui finalmente de volta no One Piece Bonte Rush E, cara, vocês podem ver aqui pela minha conta que ela tá bastante parada, que eu tô até aqui, mano, no ranking B+. Mas, mano, hoje aqui no vídeo, cara, eu tenho exatamente 195 gemas ou 195 diamantes, como preferir Mas, cara, tem muito banner novo aqui no jogo, mano, inclusive tem um banner muito bom Que é meio que um banner econômico aí, um banner que é meio que um banner ótimo pra iniciante É um banner perfeito, cara, e é nesse banner que eu vou gastar hoje aqui com vocês E, mano, olha só aqui, velho, os banners que chegaram aqui no jogo Também chegou dois novos personagens de One aqui no game Cara, olha só aqui esse banner aqui, né, que é, tipo assim, é o ticketzinho lá que eu não gastei ainda E aqui tem um novo personagem, cara, os dois novos personagens de One Que é essa mulherzinha aqui, mano, e esse cara, eu acho que é Page One e Ult, né, o nome dos dois Eu acho que esse daqui é o Page One, né, cara, eu acho que é assim conforme o nome dele, eu não sei Não cheguei nessa parte ainda do anime, mas, cara, eu sei que eles são muito fortes, tá ligado? Já vi já alguns vídeos, alguns edits, digamos assim, a MV E, cara, essa mulherzinha aqui, mano, eu acho muito foda o visual dela, cara Olha o visual dessa mulher, cara, o chifrinho aqui, mano Eu acho que teve até uma cena, cara, que ela dá uma cabeçada lá no Luffy, né, cara Tem até uma cabeçada aqui na skill dela, eu acho que é isso mesmo, né Ela dá uma cabeçada lá no Luffy, que eu acho que eu vi, mano, em uma cena E, velho, ela parece ser muito forte, cara, no jogo E também esse cara aqui, que eu acho que é o irmão dela, né, logicamente Então são os dois irmãos aqui que chegaram no jogo Mano, parecem ser muito bons aqui no game, cara Mas, mano, eu não tenho aqui, cara, diamantes suficientes pra poder conseguir algum dos dois Porque olha só aqui, cara, que é o banner dele aqui pra poder você conseguir, né E no caso aqui, cara, você vai gastar aqui, mano, 150 diamantes Pra poder conseguir um ticket vermelho E, cara, olha só aqui o bannezinho aqui E um ticket vermelho, você ganha aqui um personagem legendário de graça Mas pra poder conseguir algum dos dois garantidos Eu tenho que ter aqui no total, cara, 5 tickets vermelhos Então, cara, eu tenho que fazer aqui, mano, 150 vezes 5, né Pra poder conseguir 5 tickets vermelhos E, cara, é complicado, né, mano, porque é 750 diamantes aqui E eu não tenho tudo isso, cara, infelizmente Mas queria muito ter aqui, principalmente, essa mulher, cara Ela parece ser muito boa Ela é ofensiva, né, cara? Ela é attacker, né? Eu acho que ela é defensor? Isso mesmo, cara E descendo aqui, mano, temos aqui a volta do Luffy X, cara E o Luffy X, cara, a mesma coisa Eu tenho que gastar aqui muito diamante pra poder tentar conseguir o Luffy X Não tem aqui, garantidamente, pelo que eu tô vendo Eu acho que até tem, cara Mas eu acho que é muito diamante pra isso O Luffy X é brabo, cara O moleque é um monstro aqui no jogo Eu sei que ele é muito forte Eu acho, cara, que eu já gastei nesse Luffy, mano 500 diamantes E eu não consegui o Luffy, cara Eu acho que foi no total isso 500 diamantes Porque teve um vídeo que eu tentei pegar ele no jogo E eu não consegui E eu também gastei no Luffy, cara Eu acho que eu gastei no Luffy, mano 300 diamantes no Luffy Então foi 500 a 600 diamantes aí nele, cara E eu não consegui, infelizmente Então, cara, eu só flopei, cara, no banheiro do Luffy Eu nem quero gastar aqui, mano Eu não quero nem ver a cara desse Luffy, sinceramente Aqui tem o Rayway também Que é outro banner aqui que tá tendo Olha só, o Rayway O Rei das Trevas O do Flamingo O sem Goku e quem mais, cara O Garp Hum, interessante, interessante Também não vou gastar aqui Porque é muito diamante Então tem mais banner aqui Tem também esse do Frank também, né, cara O Frank aqui E temos aqui, por último O banner que eu vou gastar hoje Que é esse banner aqui, cara O banner econômico O banner perfeito pra iniciantes, digamos assim Porque, cara, eu vi aqui, mano E no total é quantos diamantes, cara Eu acho que é 102 diamantes Porque, olha só aqui Né, 30 mais 30 Mais 30 90 Mais 10 102 diamantes É 102 diamantes E eu vou conseguir, cara Quantos personagens? 8 personagens 4 estrelas garantidos E, tipo assim, é aleatório, cara Pode vir personagem bom Como pode vir personagem ruim Então, cara Mesmo assim, cara Mesmo sendo aleatório Pra mim tá perfeito, cara Tá muito perfeito esse banner Porque eu não tenho aqui, cara Muitos personagens na minha conta Mas, enfim, cara Vamos começar a gastar aqui, mano 102 diamantes Talvez eu até gaste mais aqui Pra poder finalizar aqui os diamantes, né Tipo, gastar tudo de uma vez assim E eu não tô ligando muito Porque vem muito personagem garantido, cara Então pode ser que venha bom Ou pode ser que venha ruim Mas, enfim, cara Vamos começar aqui, mano Vamos lá, cara Tô ansioso, cara Vamos ver aqui Primeiro personagem garantido Vamos lá, Luffy Vamos lá Dá sorte pra nós, mano Luffy, Sanji, Brook Bandeira dourada Olha só, cara Aqui vai dar sorte, mano Ah, 14 Cara, não, mano Nossa, aí flopou Tá brilhando aqui a puxada Puxou aqui, beleza Ó, primeiro personagem Brook Ok, cara Beleza Passou aqui Quem mais? Ahn, o Sope Isso mesmo Ok, quem viu agora? Ahn, esse carinha aqui Que é figurante, né, cara Vamos lá Passando aqui Ok Namizinha, beleza Nossa, cara Nada ainda, mano Álvida Ok Vem dois, cara Vem dois aí Vem, mano Namizinha Ahn, quem viu agora? Helmepo Ok Beleza Ó, agora veio, mano Pessoal garantido aqui Defensa Quem veio, cara? Ah, veio a menininha lá, cara Eu não sei o nome dela Eu esqueço Monete Monete Enfim, cara Eu acho que ela é boa Talvez ela seja boa aqui no jogo, cara Mas enfim, mano Perfeito Não tem ela aqui na minha conta Mas vamos lá Ahn, passando aqui Ok Bug Mais um Nice, moleque Nice, mano Dois Quem veio? Kobe Laum, cara Eu não tinha esse Laum, mano No jogo Perfeito Gostei, gostei Não tinha esse Laum aqui no jogo Eu tenho outro Laum Que é o Melio Rosinho Mas eu espero também que esse seja bom, cara Mas enfim, continuando aqui Eu acho que acabou, né, mano? Ó, veio dois personagens já E agora vem quantos, mano? Vem um ou vem dois? Eu acho que vem dois, né, cara? Garantido Mais trintão aqui Bora lá, jogo Dá sorte pra nós, mano Ó, Namizinha e Chopper Hum, baluzinho aqui Deu uma flopada, hein, mano? Pinsal garantido mesmo, eu acho Quem veio? Ó, aquele carinha lá, né, mano? Eu sempre esqueço o nome dele Que aparece lá em Baratie, cara Mas enfim Vamos continuando aqui Hum, Chopper Ok Álvila Beleza Bora, jogo Robin Ok Robinzinho aqui Nossa, muito da hora A animação da Robin, mano Aparecendo Braba Ok Mais um Chopper Bora, Chopper Dá uma magia aí pra gente, mano Dá uma medicina aí pra gente, cara Salva a gente Ó, o Gin aqui O Gin Vamos lá, continuando Ó, mais um cara desse, beleza Mais um figurante aí Vamos lá Hum, Sanji Já abaixa, né, eu acho O Sop, beleza Agora vem o garantido, né, cara Um corredor aqui Vamos ver quem veio Opa Meu Deus O Ufi Snakeman, cara Eu não tenho Ufi Snakeman na minha conta, cara Nice, cara Nice demais Cara, eu queria muito um Ufi na minha conta Eu não tenho nenhum Ufi bom na minha conta, cara Ah não, cara Eu tenho um Ufi bom sim, cara Que é o Ufi de Wano De Onigashima Pode crer Olha Mais um aqui Vamos ver quem vem Vamos lá Ok, não sei quem veio Eu já tenho ele aqui na minha conta, cara Bravo, brabo Vamos continuar aqui Vamos esquipar aqui, beleza Mano, Ufi Snakeman, cara Perfeito, moleque Perfeito, mano Continuando aqui Vamos lá Mais trintão, né, cara Vamos ver se vem alguma coisa boa agora também Vamos lá, cara Ok, balzinho dourado Vê o Ufi Quem, mano? O Frank Acho que veio o Frank, né, mano E o Zoro também, né, cara 14 ali, né, mano Mesma coisa da primeira Vamos lá Não tá brilhando Mas tudo bem Continua aqui Vamos lá Quem veio? Sanjizão Beleza Ok, bora, Ufi Bora, Ufi Veio um Ufi aqui Nice Mais um Real Mepo Beleza Bora Chopper Ok, Chopperzão Bora, bora, bora Sanjizão Beleza Quem mais, mano? Bora, mano, bora, mano Ah, o chefe lá do Sanji, né, mano O Zeph Ok Vamos lá Ah, cara Ah, mano Já tô flopado já, velho Jungle aqui Zorozão Ok Agora os garantidos, hein, mano Bora, Ufi Bora, Ufi Quem veio? Opa, espadachim Ah, mulher lá de Wano, cara Não conheço ela Não sei se ela é boa Mas, cara Da hora, mano Da hora, da hora Continuando aqui Vamos lá Ok Mais um aqui Defenser Vamos lá Sentou, Maru Nossa, conheci de longe, mano Ah, tá ótimo, cara Mais um personagem aí Por a conta Vamos gastar agora aqui, mano O 4 de 5, né, cara O Step aqui 4 de 5 Vamos lá Mais 30 aqui Vamos que vamos Olha só Robin e o Sope Bauzinho Fopadinho, né, cara Bandeirinha vermelha Nossa, agora foi Tipo, só garantido, mano E foi um dos piores, eu acho, hein Havia 32 ali Eu acho, né, cara Bandeirinha tá brilhando, será? Tá brilhando assim na puxada Ah, vamos lá O Sope, beleza E mais Mais um Sope O que mais, mano Álvila Beleza Robin Bora, Luffy Bora, Luffy Luffy aqui, no caso Ok Bora, 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 bora Jogo Jungle aqui de novo E mais, cara Namizinha Beleza, namizinha Acho que já tá perto, hein, mano Garantido Opa, opa Mudou a animação Ah, mano É mulher nova aí, cara Do jogo Não tenho ela, né, mano A mulher é um homem, cara Eu não sei Eu buguei agora, velho Eu não conheço esse personagem Eu acho que é um homem Mano, do jeito que os animais são, cara Com certeza isso daqui é um homem, cara Eu tenho certeza Também o nome dele, né Izo Então é um homem mesmo, cara Eu só fiquei enganado aqui Caí no bait Mas enfim, continuando aqui Ó, sentou o Maru de novo Ah não, cara Esse personagem aí eu não conheço Beleza Ótimo, cara Personagem novo aqui Perfeito, moleque Muito personagem novo aqui pela conta Tá ótimo, mano Tá ótimo Opa, mais um Opa, opa Corredor Que é que veio Ahn A menininha lá É, beleza Já tinha ela na minha conta, né Mas tudo bem, né, mano Faz parte Não gosto muito dela Ela não é muito boa assim Mas vamos esquipar aqui, né, mano Não sei se ela é boa Na verdade, né, cara Eu não sei Vamos continuar aqui A rodada free Vamos lá Ok Nossa, agora flopou total, hein, mano Meu Deus do céu Que flop, rapaziada Flopou muito aqui Nomezinha e o sope 14 lá em cima, cara Meu Deus Nem brilhou aqui, ó Nossa senhora, cara Beleza, escapamos aqui Vamos olhar, não Mas olha só, cara Beleza Interessante, interessante Quero gastar mais, mano Pra poder maximizar alguns personagens Pra poder conseguir novos também Continuando aqui Vamos lá Bora, Ufzão Bora, Ufzão Balzinho dourado, né, cara Daquele modelo Ahn Bandeira dourada, cara Nice Meia e 32, cara Pra finalizar Vai, chave de ouro 14, mano Aí não, cara Beleza Viu o Robin e o sope Ahn Não brilhou aqui a puxada Beleza Mas eu acho que talvez Pode vir um extra aqui, né, cara Dois Quatro estrelas aqui Continuando aqui Vamos pular um pouquinho A animação mais, ó Viu o Sanji Bug Vamos pular agora rápido, né, mano Vamos vacilar muito aqui, não Ahn Tá Ok Hachan Agora acho que vem, hein, mano Acho que agora é o próximo Agora é o próximo Veio o Morgan Ahn Não, veio o cara Beleza Ah, agora veio, agora veio Um attacker Vamos lá Quem veio? Quem veio? Quem veio? Nossa, o Kid Acho que já tem um, mano Ah, o Kid Mas foi perfeito, cara Pra poder maximizar ele, né, mano Consegui aqui Alguns fragmentos dele, né Perfeito, cara Perfeito Ok, vamos lá Continuando aqui Mais trintão Bora, bora, bora Uffizão Uffizão Ok, vamos lá Bug Agora veio, vamos lá Um attacker Quem veio? Opa Nami Ah, Tashigi, cara Braba, braba Não tinha ela, mano Brabíssima Nice demais, cara Perfeito Mais um aqui, vamos lá Quem veio? Quem veio? Ahn, quem veio, cara Luffy de Wano, cara Não tem o Luffy, eu acho, né, cara Não tem esse Luffy Ó, personagem novo Ah, não Tinha sim Achei que eu não tinha Que é o Luffy Taro aqui O Luffy de Wano Ok, beleza Interessante Vamos gastar mais aqui Vamos lá Mais trintão aqui na conta Ó, Brook e Chopper Nossa, cara Agora flopou legal, hein, mano Flopou legal, hein, rapaziada Mas beleza Já vi o que, mano Trinta e dois ali Perfeito Vamos lá A pulsada tem que brilhar aqui, hein, mano Não brilhou F Vamos lá Ok Morgan O que mais? Um Frank Seu Meppo E mais, cara Beleza Ok, agora vamos lento, mano Vamos lá Vamos lentinho agora Quem veio? Hachan, né, mano Beleza Vamos lá Quem veio aqui? Mais um Bug Agora sim Vamos lá Vem dois agora, hein, mano Corredor aqui Opa Quem veio? Ah, esse cara eu já tenho, mano Eu acho, na minha conta Eu já tenho um Avis sim Ah, não Não tinha Avis não, cara Mas da hora Interessante Nunca usei Avis aqui Mas eu acho que talvez Avis possa ser bom, né, cara Um Defenser agora Vamos lá Avis de novo? Nossa Corazão, moleque Aí sim, mano Não tinha Corazão aqui no jogo Bravo, brabo Não sei se ele é forte, cara Mas eu gosto muito dele, mano O visual dele, velho É brabíssimo Olha só, mano Estiloso demais, cara O Corazão Que isso? E agora faltou aqui, mano Nove diamantes Pra poder finalizar aqui o banner Mas tá de boa, cara Faz parte Conseguimos aqui diversos personagens Mais personagens Pra poder masterizar os meus Então, mano Foi perfeito aqui esse banner Gostei muito Não me arrependo Olha só aqui, rapaziada Os personagens que eu peguei, mano Se liga E os que eu já tenho, né, também Olha só aqui, mano Vou passar aqui bem rapidão Pra vocês verem Olha só aqui Eu tenho um Barra Branca Jovem Também tem um Enel aqui Tem esse Kaido também Olha só aqui, cara Tem o Aokiji aqui também Tem o Sengoku Tem o Luffy aqui De Onigashima, né Tem o Ace E o Mark ali Tem o Garp Garp jovem, né, mano Ahn, que mais, cara O Aokiji que a gente pegou também Já tinha ele Eu tenho o Rei das Trevas aqui Eu tenho o Robin de Natal aqui também Tem o Lala aqui também Que é o que eu mais uso O meu mais upado aqui da conta Eu tenho o Akai no X aqui também Muito brabo O Fujitora aqui também Que é muito forte aqui no jogo Cara, só personagem brabo, mano Só personagem brabo Mas então é isso, rapaziada Comentem aí nos comentários O que vocês querem ver aqui Desse jogo De One Piece e Bone To Rush Aqui no canal Pra poder eu trazer pra vocês Conteúdos de Bone To Rush Aqui no canal Mas é isso então, rapaziada Deixa o like Pra fortalecer o canal Se inscreva E ativa o sininho Pra você não perder Nenhum conteúdo de One Piece Aqui no canal E é isso Tamo junto Falou E é nóis